Triângulo amoroso? O tarô revela como resolver essa situação. Respirar fundo, se concentra. Você está no Clarividência Online. E o tarô revela como resolver essa situação primeiramente. Tem que ter malícia, tem que ser astuta, porque tem trapaça na situação. E é importante que você tenha cuidado, porque enquanto você não está vendo, os outros estão agindo. Estão se aproveitando da tua distração. E colocando você exatamente onde eles querem. Ou no caso, onde ele quer, né? Ou ela quer. Está na hora de você tomar a rédea. Está na hora de você assumir o controle. E que nem que esse controle seja romper com tudo isso. Esse ciclo tóxico. Resolver essa situação é simples. É encarar a verdade. Agora, você está pronta para encarar a verdade? Ou assumir as consequências da verdade? Não estou falando em expor. Eu estou falando em saber se colocar no seu lugar. Se você está no lado da traída, opa, eu sei dessa situação, eu não permito, não tolero mais. E daqui para frente, quem dá as cartas sou eu. Agora, se você é a traidora, será que é isso que você merece? Ser feliz à custa de migalhas de outra pessoa? Recomendo você assistir o Cisnei Negro. Acredito que será uma ótima reflexão a todos que aqui estão, principalmente com essa temática. Essa situação precisa ser resolvida. Porque você não está aqui para ser enganada. E nem para ser feliz à sombra de ninguém. Assuma as rédeas. E saiba que você pode ser amada e amar também. Para de se contentar com palavras de pessoas que sabem dizer exatamente o que você quer ouvir. Porque essa é uma chave de manipulação. Decreta. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. E eu vou me libertar de uma situação negativa em minha vida.